No vídeo de hoje nós vamos jogar aqui a Olga do Brasil reagindo a pratos internacionais que o Brasil faz muito melhor. E parece que no meio desses pratos existe um prato russo e como vocês sabem a Olga é russa. Então pelo jeito que ela é, de certeza que ela vai contestar alguma coisa. Então vamos ao vídeo. Como como vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português. Quem nunca ouvi falar sobre a comida brasileira? A comida brasileira tem fama. Eu percebi que os brasileiros são sempre orgulhosos pela sua cozinha, culinaria, pratos. E eles têm razão, vamos falar a verdade. Quando os brasileiros saem do Brasil, a primeira coisa que eles sentem saudade é comida. Também é comida brasileira. E não só os brasileiros. Várias pessoas quando voltam do Brasil, eles sempre falam das coisas que eles comeram lá. Inclusive eu voltei para a Rússia agora e já fiz o vídeo para vocês com 10 camidas brasileiras que eu sinto muito saudade que não tem aqui. E que bom que um querido queridão gaúcho de Yogo Elzingo fez o vídeo 12 camidas que o Brasil faz melhor. Sim, o Brasil tem próprias camidas, mas aquele jeito de abrasileirar, se esse verbo existe, abrasileirar os pratos de fora. Algumas pratos famosas, pratos dos muitos diferentes países. Colocar aquele jeitinho brasileiro, né? Os brasileiros têm fama disso? Têm, têm. Bora diretamente para o vídeo. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho cá para deixar o likezinho. Se nesse vídeo a gente vai encontrar o Strogonofi. Se você vai ouvir o Strogonofi, deixa o like. Eu não duvido que ele falou do Strogonofi. Ele falou do Strogonofi russo alguma coisa, mas vamos. Eu não falei. Do jeito que ela ia dizer, ela vai contestar alguma coisa. Ela já está dando sinais aqui de que... Confirma. Vai falar. Diogo, eu tenho seu endereço. Então, eu tenho. Ai, caraca, ela já está dizendo que eu tenho o endereço do Diogo. Para, sim. Espero que esse vídeo no final a gente vai acabar com paz. Em paz. Com paz. Em paz. Quando eu já vou falar? Bom, em português. Oi, pessoas. Eu zingue aqui. E estou eu aqui almoçando e me peguei pensando. Quantas comidas será que a gente come no Brasil que nasceram em outros países que, sei lá, nós aperfeiçoamos. Quer dizer, a nossa comida é a melhor do mundo. E afinal, se nós somos... Eu gosto como... Com certeza. Tipo, nem uma sombra da dúvida. Nenhuma. Um país tão miscigenado, certamente muitos de nossos pratos vieram de outros lugares. Nosso trabalho foi apenas deixar eles melhores. Ou melhor daquela brasileira. Isso aqui que eu estou comendo, por exemplo, aqui no sul nós chamamos de xis, que nada mais é do que uma versão mega power do hambúrguer norte-americano. E que certamente tem muito... Aquele burguerinho dos Estados Unidos se transforma em xis, que é do Brasil. Muito mais graça. Então, sem mais delongas, vamos a uma lista com as 12 comidas que nós, brasileiros, transformamos em versões muito melhores do que as originais. Começando, obviamente, por este delicioso xis. Este delicioso xis. Como você percebeu, o xis é o filho bombado do hambúrguer americano, mas com ingredientes mais baratos, muito mais... Ah, tenho até comendo ervilha e bilho. Eu comi no Brasil com várias camadas. Caraca, isso é um xis burger. Nunca provei um antes. Com todos esses ingredientes, meu... ...dentro. Mas parece um bolo com tantas camadas do que hambúrguer. Tinha carne, tinha ovo, tinha alface, tomate. E mesmo tem carne, eu lembro que os brasileiros, dentro, pra dentro, calacaram até roast beef, como se chama isso. Tipo, já tem carne lá, mas o buraco prefere calacar até dois tipos de carne. Três tipos de carne. Aqui parece quase a mesma coisa. Mais completo e que serve de refeição pra um dia inteiro, fácil, fácil. Essa joinha aqui tem muitas variações, mas em geral são 100 gramas de pão que formam um lanche de uns 15, 100 diminutos de diâmetro. E que é recheado com tudo que você imagina. Hambúrguer, milho, ervilha, um pássaro, tomate, ovo frito, queijo, presunto, frango, bacon e sal. Ah, 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 sim, e presunto também. Tipo, tem, tem, e carne, e os bife, e até e presunto. Tudo junto e misturado. Nossa, como é o Brasil, né? A famosa maionese verde que cada restaurante tem a sua vez. Não me fala, não me fala, vou parar de novo, não me fala sobre isso. Eu esqueci quando eu tava gravando vídeo sobre camidas brasileiras que eu sinto saudade aqui na Rússia. Eu lembro que é quando eu já depois finalizei de fazer o vídeo, eu esqueci sobre a maionese verde. Se você tem a receita, me manda aqui nos comentários. E uma coisa realmente amável, gostosa, o sabor parece tão saudável, eu não sei o que vocês colocam lá, algumas ervas mágicas brasileiras, porque não tem nada a ver na Rússia, maionese mesmo, maionese aqui, branco, com nada. Ah, agora pensei que vocês já almoçaram, jantaram, café de manhã, e vocês estão sem fome assistindo esse vídeo? É, né? Receita única. O hambúrguer, no caso, pode ter a fama que tem, mas convenhamos que nem sempre mata a fome. A história dele é rápida, ele veio pra América junto com os imigrantes alemães que embarcavam lá no porto de Hamburgo e ficou conhecido pelos norte-americanos como Hamburg Steak, ou seja, bife de hambúrguer, que se popularizou por ser barato e de preparo. O estrogonofe é outro prato clássico aqui no... Oh, 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 oh! Ah, ele aqui é assustada porque o Zinga vai falar de estrogonofe, vamos ver. Eu não sei o que ele vai falar Mas o secreto é que O prato brasileiro O estrogonofe brasileiro E o estrogonofe russo Que na verdade tem até outro nome Para mim são pratos completamente diferentes Só os nomes são parecidos Pode ser raízes dos pratos São parecidos Mas no final os brasileiros Colocaram criatividade brasileira E adaptaram como ingredientes locais Vamos ver E todo mundo acha que ele é só nosso Mas a verdade é que ele era Comida dos czares russos Lá no início do século XIX A versão original era com carne cortada Que eram douradas e flambadas E que recebiam um tal de zmetana em cima Um tipo de Ele fala muito engraçado Zmetana Quando eu falo português Vocês também dão risadas Também somos tão engraçados Também somos tão interessante Não, nada a ver irmão Mentira Em iscas finas Que eram douradas e flambadas E que recebiam um tal de zmetana em cima Zmetana Ele fala tão rápido Ele fala tão rápido Eu não consigo entender Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer esse homem Cara, ele agravou cada detalhe sobre o prato russo Um pouco desacelerar Um tipo de creme de leite azedo lá da Rússia Não, semitana é diferente do creme de leite Na Rússia Na Rússia a gente tem creme de leite E tem semitana Duas produtos diferentes Que a gente usa Para as coisas diferentes E essa semitana Exatamente é a base do estrogonof russo Da receita original Eu precisava Desacelerar É bem pesado Português, né? Para entender tudo tão rápido Aí serviam sobre um purê de batatas E com uma salada de repolho Picles, tomate, cereja e ervas Com acompanhamento Já no Brasil O negócio ganhou fama nos anos 70 E na época era um prato super sofisticado Servido em festas com arroz e batata palha Batata palha Eu ouvi Eu ouvi Ketchup Molho de tomate, mostarda Com outras carnes Como coração, camarão e até peixe E até numa mescla Com outros pratos Como hambúrgueres Pastéis Temaki Sim, meus amigos Temaki De estrogonof Também no X No salgadinho E em ração para bicho Perfeitamente normal Isso é super engraçado Com estrogonof para cachorro E na pizza E na pizza eu gosto Oi, italianos E por falar na pizza Espera aí Espera aí Antes vamos falar uma coisa importante Não estou brincando, gente O estrogonof russo Com receita original Feita com outros ingredientes E a sabor diferente Se você vai provar Se você vai comer Você vai sentir outro sabor Você vai pensar que o prato é diferente Especialmente porque os russos São pessoas muito clássicas Em culinaria também Por isso na Rússia O estrogonof Só existe De carne De carne bovina Só Carne, carne, carne Já no Brasil De frango De camarão De corações de frango De cogumelos De digitais De alguma coisa a mais Um vez Um vez ouvi falar Sobre o estrogonof De ovo de codorna Que viagem é essa, véi? Cara, tipo Se é feito de carne Como ela disse Carne de vaca Então por que não experimentar Outro tipo de carne? Acho que os brasileiros São mesmo assim Gostam de inovar Gostam de experimentar Perdi Minha nacionalidade russa Naquele momento Mas se você tem curiosidade Para provar Ao menos uma vez Na sua vida O estrogonofe original russo E comparar Qual você gosta mais Ou você gosta ambos Eu fiz receita Para vocês Minha gente Naquele vídeo No meu canal Eu peguei todos os ingredientes No Brasil E fiz o estrogonofe Voltamos pra pizza Ah, e na pizza? E na pizza eu gosto É bom, hein? E por falar na pizza Essa belezura italiana Que alguns dizem Ter nascido na China Mas que não faz a menor diferença Agora, basicamente Sempre foi feita Com uma massa fininha Um molho xoxo Não muito pesado E com opções de recheio Que se conta numa mão só E ainda sobra um dedo Na Itália Geralmente a pizza É servida individualmente Num prato E dizem que não é Tudo aquilo não Aí um belo dia A pizza chegou no Brasil E você sabe O que o brasileiro fez Eu sei, eu sei Ela meteu recheio De cheddar, catupiry E quatro queijos Nas bordas Deu umas cinco versões Pelo amor de Deus Diferentes de tamanhos Desde as brotinhas individuais Até as tamanha família Para a galera O homem até está Voando embaixo da pizza Para colocar Todas as 356 quilos de recheio Inventou todos os Sabores inimagináveis do mundo Fricassé, churrasco Ovo com batata frita Sabores inimagináveis do mundo Fricassé, churrasco Ovo com batata frita Nachos e cheddar Baiana cheia das pimentas Baiana? O que tem baiana? Ovo com batata frita Nachos e cheddar Baiana Meu Deus Baiana provavelmente é picante Não é? Cheia das pimentas Tem até pizza de sushi Pizza de pétalas de rosa De rosa? Pizza com rosa? E se você vai prestar atenção Parece que Lá tem até duas taças De espumante Aquele jantar romântico Com rosa E você Jantar romântico Com pizza Coloca quando você Trouxe a rosa Na encontro Com a mulher E depois Vocês colocam A rosa Até na pizza Porque Isso é complicado Até para mim, né? Rosa e pizza De borda de pizza E claro Isso também me deixou curioso Que dizer Pizza de borda De pizza Meu Deus Agora também tem as pizzas doces Doces, doces No Brasil existe Puxou para a Itália Pizza doce? Nunca experimentei Já experimentei Estes salgados mesmo Com Nutella e morango São minha preferida Vocês tem Com algum chocolate De avelã E morango Pelo amor de Deus A baba está caindo Todos esses vídeos De comida Tá, vamos continuar agora E o sushi Eis um clássico Moderno Que divide opiniões Mas que cada dia Mais cresce no Brasil O sushi Japonês Como você imagina Na sua versão original Nem dá tanta vontade De comer É só um pedaço de peixe Eles são Eu ouvi falar E era isso Nem tempero tem A galera nem mergulha no shoyu Como a gente faz A única coisa legal É que lá eles capricham Muito bem nos cortes de carnes Mas É só isso Aí o brasileiro Pegou esse prato Supostamente saudável E pensou Não, pera Vamos melhorar isso aí O que ele fez? Meteu cream cheese Com queijo Com cream cheese Sim Melhor de todos Melhor de todos Os japoneses E outras pessoas Asiáticos São Várias vezes Reclamam Sushi Russos Porque a gente Ama também Colocar Pepinos Colocar Algum cream cheese Assim Colocar mais Algumas vegetais Para alegrar Para diversificar Então Eu gosto Diversidade Dessas coisas Brasileiras Também Nossa Japonês Se vocês assistem Nesse vídeo Super desculpa Super desculpa Eu não queria Afender Seus sentimentos Eu só queria Sushi Com queijo Com pepino Com abacate Com Alguma Coisa Mais Cebolinha Um monte De fruta Cebolinha Que é demais E como Se não Passasse Ele fez Um rodízio Para a galera Se esbollar Ué Rodízio Não 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 Ai Mas engraçadão É a cara Da Olga Contestando as coisas Ai Não tenta Com pouco Porque ele Fez o bônus Ai Se você ainda não sabe O que me dar No meu aniversário Como presente Dar uma olhadinha Nesse bola Meu Deus Eu não sei Se existe Pode ser As pessoas fizeram Só para tirar a foto Amei O sushi O ovo de páscoa De sushi O hambúrguer De sushi O sushi No copo E a sushi 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 Que palavra Que palavra Não Todas as vezes Sushi No copo Sushi Sá Amei Essa palavra Isso não tem Na Rússia A gente simplesmente Coloca Pepinas Abacate No máximo Só Aqui é Eu fico Imaginando Se alguém já inventou O pit sushis Uma ideia minha É uma mistura De pizza Sushi X Olha a ideia Podem roubar E o croissant Eu tenho certeza Que você sabe Que ele veio da França Só pelo nome Saiba que na verdade Ele veio de Viena Na Áustria E pela Europa toda Sempre foi sinônimo De café da manhã Ou no máximo Lanchinho da tarde Sem recheio nenhum E é isso aí Que você ouviu mesmo Sem recheio nenhum Acredita No máximo Uma manteiga Para ajudar a descer Aí o brasileiro Porque ele não trabalha Como Não virou um cômico Coisas dessas E já fica pistola Que desperdício Como que ninguém pensou Em fazer disso Uma refeição Pistola lá Nós pensamos E aqui o croissant Tem tudo Se imagina de recheio É frango É bacon É milho É chocolate Brócolis Tem até uma espécie De fast food gourmet Do mundo Croissant Chamado croissant Que está dominando o Brasil A gente precisa Se estudar definitivamente Ou esses outros países Precisam roubar As nossas receitas Para redescobrirem Os seus próprios pratos E o cachorro quente Aquele cachorro quente Aqui a gente coloca Tudo que tem dentro Da geladeira Dentro dessa iguaria É molho de tomate É molho de tomate Batata palha Maionese Mostarda Quetchup Milho Ervilha Queijo ralado Salada Tantos ingredientes Aparentemente batata nunca é demais Aí tem salsicha também Às vezes uma Vocês colocam batata frita Na todos os pratos É verdade Quer dizer Às vezes não Os trogonofi Quase todos Pizza Cheeseburger Hot dog Cachorro quente Todos eles Incluíram Batata palha Para mim agora já é Batata palha Como cachorro caramelo Símbolos do Brasil Não é? Batata palha Duas, três, quatro Não importa É um lanche muito top Fim de festa no Brasil É regra passar numa daquelas vans estacionadas E pedir o maior que eles têm Então agora eu tenho que te dizer Que o dogão brasileiro Põe seus originais Alemão e norte-americano No chinelo Porque por lá É só pão Salsicha E um tiquinho de mostarda Bit, please Onde é que tá a criatividade? Mas falando de um pastel Criatividade Esse é um lanche Esse é o sotaque gaúcho Como ele Eu já aprendo Podemos nos orgulhar E dizer que ele é daqui Quer dizer A versão que a gente conhece É daqui Pode ter sido criado Pelos japoneses Que vieram pro Brasil Durante a segunda guerra mundial E se passaram por chineses Abrindo pastelarias Por aí em volta Então eles pegaram Os clássicos rolinhos Primaverdes E os giosas Colocaram ingredientes brasileiros E moldaram em formatos Diferentes Depois disso Nem o céu foi o limite Quando os brazucas Descobriram essa nova maravilha E quiseram testar Novos recheios Além dos clássicos Carne, queijo, presunto Frango e camarão Talvez os mais bizarros Ainda sejam o pastel O pastel de açaí Ou o pastel de vento O de... Peraí Pastel De açaí Minha nossa senhora Talvez os mais bizarros Ainda sejam o pastel Sim, vocês também Podem ver isso Como eles fritaram isso Ou eles não fritaram Eles fritaram Depois colocaram açaí Tentando entender pastel Como açaí Segundo também me assusta Isso, mas tipo Açaí As pessoas lá no Brasil Por exemplo Podem tomar açaí quente Porque ou é gelado Porque pra fritar Meu Deus O pastel de vento Pastel de vento Ele falou De vento Mas o que tem dentro? O vento Ele é diferente Em horas do dia Explica nos comentários Se você já cameu O pastel de vento O de polenta O de feijoada O de cachorro quente Todos servidos Sem borda recheada E sim Você não tem direito Tem gente que Põe borda recheada No pastel E também Nas suas variações individuais Ou em rodízio de pastéis Eu amo o Brasil Rodízio de pastéis Existe porque Eu estou aqui ainda Com filé parmeidiano Aquele bife de gado Ou de frango Empanado com queijo Presse no molho vermelho E acompanhado de arroz E batata frita E esse prato É uma síntese do céu E você vai ficar pasmo Quando descobrir Que ele nasceu na Itália E que no lugar do filé Eles usam berinjela É isso Eu estava pensando Que prato brasileiro Os mais rebeldes Trocam a berinjela Por abobrinha Ou sei lá Batata Não Que piora aí Filé parmeidiano Com berinjela Não estou pronto Para trocar Nesse prato Carne Para berinjela Mesmo Eu respeito Cozinha italiana Bastante Mas A gente gosta De viver perigosa E que tal os churros Aquele clássico Churros Comida das praias Porvelhados com açúcar Canela E recheados de doce de leite Conhece Doce de leite Ultimamente Estão até mais gourmetizados Nunca experimentei um churros Com nutella Confete Paçoca Morango E o que mais Sua imaginação puder Pensar Tem até bolo de churros Churros salgados Ouvi falar Não provei Então essa delícia É bem brasileira Mas saiba que na verdade Ela nasceu na escola Barca de churros Então essa delícia Tem até bolo de churros Churros salgados E ainda Churros salgados Parecem pedaços de frango Sementa sal Já Eu não sei Parecem pedaços de batata Isso assim Boa ainda Na minha cabeça Barca de churros Então essa delícia É bem brasileira Mas saiba que na verdade Ela nasceu na Espanha Feita com farinha de trigo E água Depois frita E temperada Com um pouco de açúcar E é isso Uma massinha Sem graça Fina Às vezes Com um pouco de açúcar Mas por que Não tem nada dentro A como comer Sem nada dentro A como assim E é isso Uma massinha Sem graça Fina Às vezes Com um molhozinho Pra gente Rotear dentro O Brasil é certamente Mais legal O açaí é outra coisa Fora da curva convencional Mas esse aí No caso é bem brasileiro De um fruto Que se encontra principalmente Na região norte do país E se você se pergunta O que ele faz na açaí Eu pergunto aliás Se em 90% do Brasil Se come o açaí Como uma espécie de sorvete A base d'água Misturado com leite Em pó Leite condensado Amendoim Frutas Isso me lembra Os tempos Juntos Como açaí Quando eu saí da casa Mesmo sozinha Só pra Tomar uma Sai É isso que eu tava a falar Se açaí é gelado Como é que fritaram Pra colocar no pastel Voltamos Pocitas doces No norte a galera Come com farinha Com carne seca Com peixe frita E várias outras coisas Salgadas Mas eles também gostam De comer na forma doce Mas só não é a preferência Outro clássico É o famoso Caputino Que não é Espera aí Fala nos comentários Eu tenho seguidores De lá Onde vocês comem Salgado Açaí Com camaral Com peixe Que ele mostrou Agora Espero chegar Pra provar Aquele jeito Tipo original Eu estou curiosa A Itália é apenas uma mistura De café Com leite Com proporções iguais É isso Só isso Mas aqui no Brasil É bem mais legal Porque tem chocolate Tem cappuccino gelado Tem preparo em pó Pra cappuccino Com cappuccino Com paçoca Marshmallow Com paçoca Eu tenho certeza Que a única coisa Que a gente Não faz aqui É o próprio Caputino original Porque de resto E pra finalizar Nossa lista Vocês sabem Que o Brasil É o terceiro país Que mais produz Refrigerante no mundo O refri Nascido lá No século XVII Com a francesa Fala do Guaraná Fogo Água Suco de limão E mel Aí depois de um tempo O inglês colocou Água com gás E aos poucos O mundo foi sendo Abduzido Por esse charope Dos deuses E no Brasil Não foi diferente Porque além da clássica Coca-Cola Da Fanta Da Sprite Todos aqueles Que a gente já conhece Foi aqui que nasceu O Guaraná De uma rua Típica do nosso país E que hoje Tem diversas marcas Vendendo por aí Como o Guaraná Onde cresce Guaraná Eu quero ir Ver ao menos Um vez Na minha vida Onde Mas indo além Temos refrigerante De caju O mate e couro Que mistura Guaraná Folhas de chapéu De couro E erva mate Aí tem também A gengibirra Caraca No Brasil Tem muitas variedades De refrigerante Tudo isso Um brazuca Do famoso Ginger ale Que a galera Consome loucamente Lá na América do Norte Exatamente o Brasil Não é para amadoras Bem pessoas Espero que vocês Não tenham Tantas coisas para provar Eu estou tranquilo Porque eu estou almoçando Aqui com o meu xizão Complementem aí nos comentários Com outros pratos Que o Brasil adaptou Para melhor Quais outros pratos E a parte Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Para receber todos os nossos próximos vídeos E fazer parte da família Até o próximo vídeo